Tem quatro, processo 48.500, 23.84.2013, 13. Ressarcimento de custos incorridos por Furnas Centrais Eletro S.A. Eletrobras na prestação de serviços ancilares. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Furnas requeriu ressarcimento dos custos em que incorreu na prestação de serviços ancilares no período de 7 de abril de 2010 a 31 de dezembro de 2011. A SRG recomendou ressarcimento de R$ 44.622,65 dos R$ 124.202,35 pleiteados por Furnas, é o relatório. Procuradoria. Aqui a questão é eminentemente técnica, não tem pronunciamento jurídico. Ressalta a SRG que, apesar de mencionar todos os serviços ancilares, Furnas somente apresentou a documentação referente aos custos da prestação do serviço ancillar de auto-restabelecimento, aos quais a análise da área técnica ficou por consequência restrita. Aponta a SRG que, em casos idênticos, a diretoria adotou a premissa de que somente deveria ser autorizado o ressarcimento dos custos quando o desempenho do serviço de auto-restabelecimento no exercício anterior ao do ciclo de apuração tenha sido considerado satisfatório, de maneira que, no ciclo de apuração, caso o teste de desempenho no exercício anterior tenha resultado em imensão insatisfatória, não será autorizado o ressarcimento a partir do mês de realização do ano-teste. E caso tenha resultado em imensão satisfatória, cabe ressarcimento até a realização de novo teste. Na tabela abaixo estão demonstrados os resultados dos testes de auto-restabelecimento efetuados nas usinas operadas por Furnas, dos quais se depreende que todas obtiveram resultado satisfatório, exceto a OHE Luiz Carlos Barreto Carvalho, a qual teve resultado parcialmente satisfatório em 2010 e insatisfatório em 2011. Assim, não deve ser autorizado o ressarcimento dos custos referentes a OHE Luiz Carlos Barreto Carvalho para o ciclo de 2011. A propósito dos valores a serem ressarcidos, a SRG ponderou que o número de horas empregadas no serviço prestado por Furnas está aderente aos padrões utilizados pela ANEL. O valor do homem-hora preteado está acima das referências utilizadas pela agência, motivo pelo qual, ao invés de R$ 125,05, foram considerados R$ 62,58. E as despesas devidamente comprovadas referentes à aquisição de materiais e à contratação de serviços, totalizam R$ 23.581,10, e não R$ 78.755,43, conforme indicado por Furnas. Com a devida correção monetária, o valor a ser ressarcido soma R$ 42.622,65. Do esforço e considerando que consta do processo em tela, voto por aprovar a minuta de resolução autorizativa anexa, a qual autoriza o ressarcimento a Furnas dos R$ 44.622,65, incorridos na prestação do serviço ancillar de autorrestabelecimento. Então, voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Programa da Diretoria decidiu por aprovar a minuta de resolução autorizativa a qual autoriza o ressarcimento a Furnas, no valor de R$ 44.622,00, incorridos na prestação do serviço ancillar de autorrestabelecimento. Obrigado. Obrigado.